Olha, uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro no bairro Esperança, em Patinga. O homem de 40 anos, suspeito de cometer o crime de violência doméstica, ele foi preso pela polícia militar. A Gisele Ferreira tem os detalhes pra gente aqui. É, a violência contra a mulher, né, Gisele, que infelizmente a gente tem falado tanto disso aqui na região, parece que não acaba, né, Gisele? Pois é, Nico, uma ocorrência de violência doméstica, a mulher de 30 anos contou à polícia que havia sido agredida pelo companheiro dela com socos, chutes e ainda teria sido esganada por ele. Ela contou que queria entrar na residência porque ela havia sido tirada de lá, porque os filhos dela, inclusive do casal, estavam em um abrigo e ela teria sido expulsa da própria casa pelo companheiro. E ela disse que ao tentar retornar pra casa pra poder limpar, fazer uma faxina, na tentativa de poder recuperar os filhos e levá-los de volta pra casa, foi o momento que este homem não gostou da situação e a agrediu. Tudo isso, segundo a vítima, porque este homem estava utilizando a casa da família como ponto de venda de tráfico de drogas. Olha só, uma ocorrência de violência que desdobrou em tráfico de drogas. A polícia foi até o local nessa primeira tentativa e não encontrou o homem. Passado algum tempo, a mulher voltou a ligar pra polícia e informou que ele já estaria no local. A polícia foi lá e com ele apreendeu certa quantia em dinheiro, mais de R$ 1.600,00, e o levou para a delegacia de polícia civil, suspeito aí de tráfico de drogas, com essa suspeita de tráfico de drogas e também pela violência doméstica contra esta mulher. Nico? É, reiterado às vezes a gente fala dessa pauta, desse tema aqui, né? É, muda de cidade, muda de repórter, a gente continua falando dessa violência desenfreada contra a mulher, né? É, e depois...